Vamos então atualizar esse caso, a mulher de 30 anos já foi identificada, por isso a gente chama ao vivo o repórter Miguel Brás. Boa noite Miguel, qual o nome da mulher assassinada? Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que nos assistem. Trata-se de Yanni Ketley Miranda da Silva, de 30 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher pode ter sido vítima de latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Isso porque uma pessoa ligada à mulher contou para a polícia militar que a Yanni saiu ontem à tarde de moto e estava com cerca de R$ 500 e um aparelho celular. A mulher teria dito para essa testemunha que iria comprar algo e que não demoraria a voltar, algo que não aconteceu. Porém, hoje pela manhã, como a gente viu na reportagem anterior, um corpo foi encontrado no córrego do Onça. Então, a polícia militar acredita que a mulher foi vítima de latrocínio. Isso porque tanto a moto quanto os objetos que estavam com a mulher quando ela saiu não foram encontrados no local. A polícia militar ainda informou que alguns familiares disseram que a Yanni não tinha atritos com ninguém. Só que o boletim de ocorrência traz a seguinte informação, que o crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas. Portanto, uma pessoa suspeita de envolvimento neste crime já foi identificada. Porém, até o início desta edição, não havia sido localizada. E, é claro, o caso ainda continua em investigação. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.